A Lusantiria foi um sonho, era um sonho muito antigo, um dia eu morava em Santa Margarida, vim a tomar, passear, vi este café e disse, este café um dia vai ser o meu, e passado 20 anos o café foi o meu. Temos tido uma clientela sempre muito certa, era um café já com clientes muito próprios, muito específicos. Tive uma situação muito engraçada quando andamos aqui a fazer as mudanças de limpezas e não sei o quê, e entrou aqui um senhor que me pediu, um senhor que é professor e que me pediu, posso entrar? E eu disse, ah, mas isto está tudo desarrumado, mas deixe-me entrar. A gente deixou entrar o senhor e ele começou a chorar. Olhou ali para uma mesa e disse assim, tem tantas recordações desta mesa. E então, pode-me descontar? Disse-lhe eu assim, posso, vou partilhar com vocês. E então, ele disse que namorava, não é? E que combinava sempre com a namorada encontrar-se naquela dita mesa. Havia duas pessoas muito parecidas e ele um dia chegou mais atrasado e estava lá uma senhora sentada e chegou e deu-lhe um beijo. A senhora deu-lhe um estal, então não era a namorada, mas sim uma outra pessoa muito igual a ela, muito parecida com ela. E então, pronto, a história deste café tem marcado assim as pessoas. Outras pessoas também nos dizem que as mesas, se as mesas falassem, que de facto contariam muitas histórias, quer política, quer de política, quer de relações, pronto, de namoros, de, pronto, é uma história, são histórias engraçadas, histórias muito engraçadas. Convido-os a todos, virem beber um chocolate quente ao café de Santa Iria, porque é excelente, virem comer de facto uma tosta, quer mista, quer de pastas, que são quentíssimas e boas. Aproveitem e virem ao Santa Iria, vão gostar do espaço, vão gostar do atendimento, temos um atendimento muito personalizado, muito próprio, venham até nós, nós esperamos por vocês. Obrigada.